Você vai concordar comigo de que você já procurou projetos por aí pela internet, você já viu muito projeto eletrônico por aí, mas você nunca viu placas tão bonitas quanto as minhas. Hoje eu vou aproveitar que eu tenho algumas assinaturas para colocar em algumas placas e eu vou compartilhar contigo então o processo que eu faço por aqui para inserir arte nas minhas placas de circuito impresso utilizando o Outro & Designer. Com essa técnica eu consigo um acabamento muito profissional, como por exemplo o que tem aqui na assinatura dessa placa. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para você ver. Olha isso aqui, olha que lindo, olha que perfeição e olha que essa assinatura aqui é bem pequenininha. Eu dou muito valor para essa técnica porque a maior parte dos meus projetos tem elementos muito artísticos, então eu precisei realmente entender e estudar como que funciona esse processo, ele não é muito complexo gente, já te adianto logo de início, não é muito complexo, mas é saber selecionar certinho e saber organizar certinho as imagens, colocar ali às vezes uma configuração correta para a imagem sair bem bonita na sua placa. Você vai poder utilizar essa mesma técnica tanto para colocar um elemento mais artístico na sua placa de circuito, quanto para fazer a sua assinatura, a sua logo, a logo da sua empresa. Não só uma escrita genérica, coloca aí a sua identidade visual nos seus projetos. Vou te explicar então como que funciona esse processo, te levando numa experiência prática. Eu já preciso fazer esse trabalho, vou te levar junto comigo e a gente vai juntos aí assinar algumas placas que eu estou preparando para a produção. O nosso vídeo de hoje, ele é patrocinado pelo Altium 365, que é uma ferramenta incrível para você ter aí no seu fluxo de trabalho. E com ele você consegue fazer o compartilhamento de arquivos em nuvem. Com o Altium 365 você consegue compartilhar os seus projetos, você consegue compartilhar a biblioteca de componentes eletrônicos e trabalhar de forma remota. Como é uma ferramenta que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Altium Designer, então você consegue utilizar o Altium 365 para trabalhar em equipe em diferentes frentes do seu projeto, compartilhando informações e deixando o seu trabalho muito mais eficiente. Por aqui eu utilizo o Altium 365 principalmente para salvar os meus componentes eletrônicos e salvar as minhas bibliotecas de componentes. Assim, cada novo projeto eu sempre tenho uma base do que utilizar para os projetos seguintes. Isso me ajuda muito no meu desenvolvimento, eu tenho certeza que essas ferramentas vão te ajudar no seu desenvolvimento também. Eu estou deixando o link do Altium 365 aqui na descrição desse vídeo para você conhecer essa ferramenta também. Agora bora abrir o projeto porque eu tenho bastante trabalho para fazer por aqui. Gente, fazia muito tempo que eu não abria esse projeto aqui, eu estava até com saudade dele. Esse aqui, nosso projeto Flor de Sakura. Eu quero modificar a parte de textos, imagens aqui desse projeto. Então eu já modifiquei isso uma vez, não fiquei tão contente assim. Então eu vou voltar e refazer isso. Eu também preciso fazer uma modificação nesse pad central, porque ele ficou muito pequeno. Então, quando a gente vai conectar a bateria, eu sempre tenho que fazer um reforço aqui na solda. Então eu já vou aproveitar para deixar essa sakurazinha aqui bem maior, tendo bem mais contato aqui com toda essa área. Então, vamos lá. Eu vou começar pela parte das assinaturas, porque eu já estou com o arquivo de arte aqui meio que semi-pronto. Estava fazendo a plaquinha de Natal. Vou mostrar para vocês também como que ela ficou. Então, eu vou só apagar aqui e fazer a versão do sakurazinha. Gostei. Pensei, pensei, pensei e gostei. No final é isso. Para colocar as imagens dentro de uma placa de circuito, vai depender muito de qual camada que você está trabalhando. Normalmente, eu faço as minhas assinaturas no bottom layer das minhas placas de circuito impresso. Isso significa que eu preciso ter a minha imagem invertida quando eu for enviar para o software de desenvolvimento. Justamente porque quando eu coloco ali, ela vai ser gravada de forma invertida lá no top. Aí é um pouquinho esquisito de explicar e às vezes eu não consigo explicar isso de um jeito que realmente faça sentido para você entender. Então, é o seguinte. Está vendo essa imagem aqui? Ela está invertida. Você vai ver que ela vai ficar perfeita depois na hora de colocar na placa. Então, eu vou salvar essa imagem aqui na melhor definição que eu conseguir. Então, eu tenho esse arquivo aqui. Aqui no meu software de desenvolvimento, eu venho aqui na minha camada do bottom. Aqui está todas as camadas estão tampadas, né? Deixa eu voltar com elas aqui. Deixa só a camada do bottom disponível. E eu vou gravar essa assinatura no Overlayer, nessa camada aqui. Eu fiz um vídeo no Outro Design, né? Só sobre camada. Então, se você quiser voltar uns vídeos anteriores para conhecer o que acontece em cada camada aqui, qual é o acabamento, qual é o efeito que dá em cada camada, você pode voltar para assistir. Mas é essa camada aqui chamada Overlayer, que é a camada onde a gente faz a gravação das escritas, né? Então, já vou deixar ela selecionada aqui, Bottom Overlayer. E vou vir aqui em Place, Graphics. Agora eu vou selecionar a área da placa onde eu vou inserir esse desenho. Inserir essa área aqui. E vou pegar o desenho que eu peguei. Aqui é muito importante, ó. Deixar no máximo de DPI's possíveis. Se for uma imagem extremamente complexa, pode ser que fique bem carregado, demore para carregar aqui e tenha algum delayzinho. Então, se for uma imagem muito pesada, você pode colocar aqui em 600 DPI. Mas eu sempre recomendo colocar no máximo possível que o seu software aguentar, que o seu PC aguentar, porque vai ficar com uma qualidade muito melhor na imagem, né? Então, eu vou colocar aqui um OK. E a imagem vai aparecer aqui. Às vezes, ela não sai exatamente como a gente imaginava, ó. No local certinho. Mas a gente consegue posicionar, né? Clicando aqui, ó, com o botão direito, a gente consegue selecionar ela. E se a gente quiser também, dá para redimensionar, colocar, deixar ela um pouquinho menor aqui no Alt 1 mesmo. Eu acho que eu vou precisar fazer isso. Porque dá para ver aqui que ela... Ela está muito grande. Eu não estou conseguindo encaixar ela aqui de um jeitinho que fique legal. E principalmente aqui, ó. O ponto de que eu tenho uma via bem nesse ponto aqui. E essa via, ela faz parte do design. Porque nessa parte aqui, ó. É... Top. Essas vias, elas fazem parte dos desenhos aqui da ponte Sakura. Além de, claro, fazer a conexão do bottom e do top da placa, né? Então, ela é uma via que ela é útil, mas também ela é artística, né? Eu vou botar, então, aqui para fora. Vou clicar com o botão direito. E vou colocar aqui Resize Unions. Aí eu tenho que clicar em um dos lugares. E agora sim, eu posso vir aqui e organizar aqui a imagem da maneira com que eu preciso. Acho que dessa forma aqui fica legal. Vamos ver. Eu queria que ela ficasse bem centralizada, mas eu acho que não vai dar certo. porque a gente tem essa parte aqui da conexão com o pingente. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais para o lado. E vamos aumentar aqui até o tamanho máximo que a gente consegue. Que legal. Aqui, eu acho que dessa forma assim vai ficar bem bonito. Tá vendo, então, que eu coloquei a imagem aqui? Ela ficou espelhada, ficou ao contrário. Mas quando eu venho aqui, ó, na visualização, ó, eu tô vendo o bórum da minha placa. E a imagem tá certinha. Se você tem alguma dúvida de se a imagem que você tá inserindo na sua placa vai ficar certinha ou não, é só vir na visualização 3D. Exatamente como você tá vendo a visualização 3D é como a fábrica vai fabricar a sua placa. Então, se aqui na visualização 3D você estiver vendo alguma coisa borrada, alguma coisa faltando, alguma coisa pro lado, alguma coisa pro outro, alguma coisa que não ficou com uma qualidade legal, seguir pela visualização 3D pra identificar se tá bom ou não e se é isso ou não. É claro que, às vezes, a gente coloca imagens tão pequenas que a gente consegue visualizar na visualização 3D, mas depois, na prática, na vida real, ela não fica com a mesma definição. Mas é no caso de escritas muito pequenas que foi o que aconteceu aqui, ó, com esse arroba Julia Leves. Quando a gente tá olhando aqui no software de desenvolvimento, tudo parece maravilhoso, tudo parece enorme. Mas, na verdade, essa placa é bem pequena, né? Ela tá aqui grudada na minha orelha. É uma placa muito pequenininha. Então, esse gominho da flor aqui, ele é muito pequeno. Então, esse arroba Julia Leves aqui, ele não ficou muito bom, ele não aparece tão bem. Mas, claro, se eu inserisse a imagem e já visse que ela tivesse ficado ali com uma carinha meio feinha, aí eu já iria trocar pra não deixar ela ficar, né, pixelada ou com baixa qualidade. Eu tô pensando até em trazer aqui pra baixo, ó. Agora que eu vi aqui que eu tinha minha outra assinatura ali, mas é que aqui em cima parece que ele tem uma evidência maior, sabe? A gente olha mais, assim, quando vai... Quando pega a placa, eu achei que ficou mais bonito aqui. Vamos ver aqui. Não sei se eu consigo deixar ela um pouquinho maior ainda. E eu vou... Por enquanto, acho que eu vou tirar essa minha assinatura, né? Porque a assinatura antiga eu tava fazendo essa daqui, mas agora a gente tem a assinatura da loja. Então, não tem necessidade de... De deixar daquela forma. Ó, eu acho que agora ficou bonitinho. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ah, ficou legal, ficou legal. Tô pensando, vou testar aqui embaixo também antes de... De finalizar aqui. Porque me dá um... Uma coisinha um pouco ruim porque eu não consigo deixar ela bem centralizada aqui. Daí me dá uma sensação de que eu não tá tão legal. Mas, tá vendo? Olha só o que eu falei, ó. Quando a gente olha a visualização 3D, aqui eu consigo ler certinho, ó. Tá vendo? Tá do lado certo, ele não tá ao contrário. Então, é com isso aqui que eu tenho que me guiar. Se você colocar uma imagem e ela tiver ao contrário aqui, pode ter certeza que ela vai sair ao contrário depois na hora da fabricação. Vamos testar aqui embaixo, vamos ver. E aqui eu vou ter que deixar um pouquinho menor. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocava o nome do projeto ou não. Eu posso só não colocar. Aí, acho que assim, ó. Eu consigo até deixar um pouquinho maior. Eu tava tentando usar o mesmo padrão que eu usei pro projeto natalino. mas o projeto natalino faz sentido eu colocar que é o Natal de 2024 porque todo ano eu faço um Natal diferente. Faço um projeto diferente pro Natal, então. Faz sentido ele ter uma assinatura com o nome da identificação do projeto. Mas esse aqui, ó. Acho que eu posso mudar o padrão, colocar só a logo assim. Vou deixar que tá mais bonito. Aí a indecisão, né? Da pessoa que tá projetando. Pronto! Pronto, vai ficar aqui. Vai ficar aqui, tá bonito assim. Ficou legal ficar bem minimalista, bonito, bacana. Eu só vou fazer o seguinte. Eu tô assinando sempre as placas com o gatinho central na camada de de solder paste ali pra ele ficar prateadinho que eu acho que tá ficando bonitinho. Deixa eu ver como é que ele vai ficar aqui. Ah, assim, ó. Ficou um charme. É isso aí. Agora vamos resolver esse pad aqui. Né? Não dá nada. Vamos ver o que eu tenho que fazer agora pra ele funcionar, né? Esse aqui é um detalhe no projeto que quase ninguém notou que ele existe, mas eu achei que ele ficou assim lindo. O pad com o o pad da bateria no formato de flor de sakura isso aqui aí me encantou de um jeito. ficou com uma área bem melhor agora. Bem melhor mesmo. Só vou ter que reorganizar quase que todo o projeto aqui, né? acho que no final acho que deu certo é isso aí o que eu modifiquei aqui mas não não precisei refazer nenhuma trilha nem nada olha só que legal que ficou é isso aí é isso aí mais um projeto finalizado agora vou te mostrar também o que eu já fiz pro projeto de natal ó eu adicionei a mesma assinatura usando a mesma técnica que eu compartilhei contigo aqui então peguei a imagem que eu queria fazer a gravação exportei ela invertendo então ficou ao contrário ficou com essa carinha aqui depois eu vim aqui dentro do Outro Designer Place Graphics e selecionei exatamente o ponto onde eu iria inserir a imagem dicas importantes nesse processo verifique se a qualidade da imagem é boa adicione ali o máximo de DPIs possíveis quando você for inserir essa imagem e não esqueça de fazer a visualização no final da imagem pra ver se realmente ela tá certinha ela tá bonita ela tá com boa qualidade se bateu esses requisitos então vai sem medo pode mandar fabricar que vai sair bem bonita aí a sua assinatura sua imagem na sua plaga de circuito impresso então acho que é isso gente ó finalizei aí a assinatura de algumas placas consegui compartilhar contigo como que funcionam as assinaturas e a gente até fez aí um upgrade né no desenvolvimento do projeto Flor de Sakura agora eu tô organizando esses arquivos pra mandar pra fabricação em breve assim que esse novo lote com esses novos projetos chegarem aqui pode ter certeza que vai ter um vídeo por aqui te mostrando como que funciona o processo de montagem te mostrando como que ficou o resultado final também dos projetos então já me segue por aqui acompanha esse canal que tá cheio de conteúdos sobre eletrônica sobre desenvolvimento de projetos sobre tudo que você gosta de aprender e sobre tudo que você gosta de conversar também né então se tiver qualquer outra dúvida sobre como que funciona a ferramenta sobre como você faz alguma coisa utilizando o Outing Designer por exemplo deixa pra mim aqui nos comentários vai ser um prazer ou te responder aqui ou gravar um novo vídeo te mostrando como que faz de maneira prática a gente se vê num próximo vídeo e tchau tchau